Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 12 de agosto. O militar Hélio Vieira de Andrade, que integrava a Força Nacional de Segurança Pública nos Jogos Rio 2016, morreu nesta quinta-feira. Ele foi vítima de um tiro de fuzil quando entrou por engano na Vila do João, uma comunidade no Rio de Janeiro que enfrenta problemas com traficantes. Vamos falar com Paola De Horte, que está no Ministério da Justiça e de lá traz os detalhes pra gente. Oi, Paola, bom dia pra você. Bom dia pra você, Renata. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, emitiu uma nota de pesar para a família do soldado Hélio Vieira de Andrade. Nessa nota, ele diz que Hélio foi um verdadeiro herói para o nosso país. Ele informa também que o presidente em exercício, Michel Temer, decretou luto oficial pela morte do soldado. Em um evento ontem no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que não haverá tolerância com a criminalidade. Nós tivemos esse lamentável incidente, esse covarde incidente. Imediatamente, ontem mesmo, em reunião no 666, já programamos hoje a operação, a partir da madrugada, a operação para prender e poder colher mais provas e prender aqueles que atiraram. Nós não vamos admitir insegurança, não vamos admitir criminalidade. E, Paola, falando em combate ao terrorismo, novas prisões foram realizadas aí na operação Hashtag, é isso? É isso mesmo, Renata. São dois mandados de prisão temporária, cinco de busca e apreensão e três de condução coercitiva. Todos os envolvidos são brasileiros e esses mandados foram cumpridos ontem pela Polícia Federal. Essa é uma iniciativa do governo federal que integra as áreas de segurança, defesa e inteligência para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E do Ministério da Justiça, vamos ao Palácio do Planalto com João Pedro Neto, que tem os detalhes, tem as informações desta manhã. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você também, bom dia a todos. Bom, por aqui o presidente do exercício Michel Temer recebe agora pela manhã o presidente da Armênia, Sérgio Sartian, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. A expectativa é que os líderes dos dois países, nesse encontro, assinem acordos bilaterais nesse encontro aqui no Palácio do Planalto, nas áreas de cooperação técnica, educacional, também na área de agricultura, consultas políticas, cooperação de academias diplomáticas, enfim, vários temas aí devem ser acordados. Depois desse encontro, o presidente da Armênia deve participar do lançamento da construção da Embaixada da Armênia, também aqui em Brasília. Bom, Renata, ontem, a gente lembra, o presidente do exercício Michel Temer, ele se reuniu com cerca de 800 representantes ligados a todos os segmentos da construção civil. Nesse encontro, além de discutirem o papel do setor para ajudar na recuperação da economia do país, também foi anunciada a retomada e a contratação de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ver na reportagem. O governo federal vai contratar a construção das primeiras unidades populares da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. Vai atender famílias com renda até 2.350 reais e haverá a possibilidade de subsídio que chegará até 45 mil reais. Para esta faixa 1,5 estão destinados recursos na ordem de 3,8 bilhões a serem aplicados com responsabilidade e seriedade. Também vão ser retomadas a construção de mais 10.609 unidades do Minha Casa Minha Vida, destinadas a famílias de baixa renda, pela faixa 1 do programa, que estavam paralisadas em todo o país. O anúncio foi feito durante o encontro de Michel Temer e de ministros com mais de 800 representantes de todos os setores da construção civil. Eles demonstraram apoio ao governo do presidente em exercício. Os trabalhadores entendem que V. Exª montou um governo que, com certeza, a partir de setembro, é o governo que todos os trabalhadores esperam. Apoiamos o governo nas medidas propostas para o Brasil recuperar a credibilidade. O presidente em exercício destacou aos representantes a força e a importância do setor para o país. Não há prosperidade possível sem a construção civil. Milhares de obras do Minha Casa Minha Vida, eles têm dois significados. Um significado social, porque vai atender aqueles que ganham menos, não é verdade? Tem um significado social. E outro significado social, que é o fato de gerar emprego. Bom, ontem, durante essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício também falou sobre a negociação para aprovação do projeto de lei sobre a renegociação das dívidas dos Estados com a União, inclusive com a retirada de algumas contrapartidas para os Estados. Não poderia haver aumentos, promoções, admissões, etc., uma série de restrições. Ora bem, isto no Congresso, na Câmara dos Deputados, começou a gerar muitos embaraços. E quando nós, eu, o ministro Béreles, o ministro Padilha, que nos reunimos com o relator, com o revisor, com todos os integrantes da comissão, ao longo de dois dias, quando nós verificamos que isto poderia embaraçar a aprovação do projeto, eu abri a Constituição e verifiquei, lá no artigo 169, que esta regra que está na lei era a mera repetição daquilo que está na Constituição. Então, eu disse, não vamos embaraçar a aprovação do projeto de lei, porque já há uma obrigação mais forte, mais imperiosa, mais robusta do que aquela estabelecida no projeto de lei. Bom, e o governo federal confirmou ontem também que estuda recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O presidente, já no início, disse que nós vamos ter, tão pronto, seja vencida a interinidade, se tenha já os estudos para a implantação, a reimplantação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bom, e nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho